Não falei que era rapidinho? A gente já está de volta, Eduardo. Agora a gente vai mostrar essa nova técnica para o pessoal de casa, que tem sido aí a diferença nos grandes eventos, né? Que técnica é essa? Como é que se chama? Essa daqui é a Quick Massage, né? Quick Massage, massagem rápida. Essa técnica, ela foi elaborada justamente para as pessoas que não têm muito tempo. Legal. Porque hoje o atendimento de massagem é uns 50, 60 minutos ali, né? Então essa técnica, ela foi elaborada justamente para as pessoas que não têm muito tempo. Essa técnica, ela resume os pontos específicos de tensão e é aplicado em 10, 15 minutos com o relaxamento de uma massagem mesmo de uma hora, né? De 60 minutos ali. E tu consegue fazer, por exemplo, uma pré-análise do caso da cliente? Isso, que nem nesse caso assim. Essa técnica é bem interessante porque ela trabalha toda a coluna, tanto lombar, torácica, cervical, a cabeça e os braços. Legal. Essa técnica específica, ela trabalha toda ela. E é o seguinte, durante o meu atendimento, né? Como eu trabalho com várias técnicas de massagem, eu gosto de fazer uma pré-avaliação para saber qual é a necessidade do cliente. Entendi. Porque tem muitas pessoas, ah, tem um problema na lombar, ah, na cervical, ah, nos braços. Enxaqueca, meu, enxaqueca isso aqui eu tinha em 5, 10 minutos. Sério? Aham, eu até brinco, sou mais rápido que doriu, né? Depois me dá o teu celular aí, quando a gente precisar. Enxaqueca, torcicolo também, porque, ó, você pode ver que essa região do pescoço, da cervical, fica bem exposta, onde eu posso trabalhar bem. O torcicolo nada é do que uma, de uma lesão, de uma prevenção de uma lesão, que o nosso corpo mesmo, ele trava o nosso pescoço. Olha só. É que aquela região já está agredida, já está mal, né? Então, ele trava justamente isso. Então, eu consigo trabalhar em toda essa região da musculatura e desse nervo aqui. É que nem o nosso caso aqui, nossa amiga que está trabalhando o dia todo, né? Veio, teve o fim de semana daqueles lá, na pós. E no caso dela, né? Vamos estar fazendo um teste. Qual a tua necessidade? Qual a região que você mais sente tensão e dores aqui nas costas, Natália? No pescoço. No pescoço, né? Nem no caso dela. Eu sei o tipo de trabalho dela, né? Pelo fato de ela estar trabalhando muito com os braços, fazendo o trabalho dela. Então, eu vou estar especificando toda essa região dos braços, do trapézio, a cervical e principalmente a cabeça também. Aqui, eu começo a preparar a região, relaxando, né? Os braços, o antebraço. E por que que essa técnica está fazendo a diferença aí nos grandes eventos, Eduardo? Explica pra gente. Por ser uma técnica bem prática, né? Rápida e prática. E ela é colocada em qualquer lugar, né? Aí, tu tem sido chamado pra realizar essa técnica nos eventos. Sim. Eventos dos mais variados? Sim. Casamento. Casamento. Eu mesmo... Festas, raves, digamos. Essas festas, não se chama mais raves, né? Raves foram proibidas, né? Eu tô ultrapassada. Festas eletrônicas, isso. Isso, isso, isso. Eu tô ultrapassada. Tô ficando velha, gente. É, eu mesmo comecei... Baladas, o Fernando disse que é pra dizer. Baladas, isso mesmo. Eu mesmo comecei a fazer essa técnica, né? Eu digo até que comecei a brincar, né? Depois que eu gostei, comecei a estudar, me profissionalizei na área, começando na praia, né? Aí, na praia, pegava a cadeirinha, saia andando, a praia toda com a cadeirinha nas costas. Ah, eu quero. O pessoal, o que que é? O pessoal perguntava. E é aquilo, né? Depois que começava, não parava, né? Olha, a gente tem umas imagens ali. Isso, aqui lá no Sky, né? No Sky Beach. Que legal. Isso é na areia mesmo. Eu pego, tava andando, tem as pessoas que tá tudo curtindo nas tendas ali, né? Que legal. Eu acho que tem mais outra foto. Olha. Aí, é um local específico que eu faço embaixo de umas árvores, num jardim lá do Sky Beach, né? Aí, eu já levo a maca, já deixo a cadeirinha. Então, como é no deck, todas as pessoas passam ali, né? Já é um local bem preparado, específico. Então, as pessoas já veem aquele espaço bonito ali, aconchegante, já para ali também, né? Aí, eu tava fazendo um futebol, um campeonato de futebol. Também é legal, porque o pessoal tá lá jogando, tá também assim. E ainda mais, os jogadores, eles cabeceiam muito, é muito impacto. Então, o pescoço deles direto, tava travando, né? E tava indo. Aí, foi bem interessante. Aí, foi num festival de música. Nossa, o legal é que ele vai a todos os eventos, né? Um pouquinho depois, ela é bem-vinda em tudo que ela fala. Aí, imagina, as pessoas tudo preparando pra cantar, preparando as músicas, né? Você fica nervoso também. Que legal. Fica tenso, porque pra você cantar bem, você tem que tá bem relaxado, né? Ah, depois que eles conheceram essa técnica aí, nesse evento também. Aí, tem uma interessante também, eu acho que foi num coquetel. Aí, foi num coquetel e aí foi no Balneário Shopping, pra você ter noção. Numa loja dentro do Balneário Shopping. Eles fizeram um coquetel pros clientes. E aí, os clientes que estavam chegando, né? Eles tinham todo o material preparado, divulgação deles. Eu ficava ali na frente, recebendo e já atendendo eles, né? Acho que tem... Aí, também foi num coquetel, né? De uma loja. Nossa, nessa época, tu tinha cabelo ainda. Tinha, tinha, tinha. Tinha cabelo, tinha umas barbinhas, né? Aí, eu mudei um pouco o visual. Muito legal. Quer continuar mais um pouquinho? Pois então, aqui eu relaxei ela, né? O interessante dessa massagem, que ela usou, é uma técnica chamada Chiatsu. Que vai estar estimulando os pontos de tensão. Vou fazer um exemplo, ó. Às vezes, a pessoa, ó. Ela já contraiu, doeu, né? Mas só o que acontece, essa dor é uma dor relaxante. Eu começo a orientar ela pra respirar fundo, soltar o ar. Respirar fundo, soltar o ar. Essa pressão que eu tô fazendo aqui, logo ela não vai estar sentindo. Porque ela vai começar a tirar tanta tensão, começar a relaxar a estrutura muscular dela, ela que tá comprimida. Então, a gente pressiona bem toda essa região do ombro. Que legal. Só isso aqui já tira a tensão do ombro dela, né? Então, eu gosto muito, acredito muito nessa técnica do Chiatsu. Que tem uns pontos específicos do nosso corpo. Que não só a gente relaxa, a gente trata e a gente cura. Olha, que maravilha. Gostou, Natália? Não, pode continuar. Quanto tempo a gente ainda tem até o intervalo do Láser? Ó, temos ainda sete minutos. Você pode continuar fazendo a massagem nela em sete minutos. Fica à vontade. Olha só que maravilha. Tem ela aqui, ó. Usa muito o braço, tem essa posição aqui, ó. E vou estar trabalhando a escápula dela, ó. Relaxa. Olha só, gente. Nossa, é de Natália. Aqui é para estar alongando. Estou quase arrependida de ter colocado a Natália. Pode ir de novo e pode me chamar. Tá bom. Gente, muito legal. Aqui é onde a gente trata também a enxaqueca, né? Uhum. Para essa região ter pouca musculatura, então toda a tensão é acumulada aqui e essa região muscular, ela fica comprimindo. Dói mesmo? É, dói. Aqui, ó. 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 Dói. Mas aqui é o mesmo sistema. Você começa a respirar, relaxar, a dor vai sumindo. Como eu estava dizendo, né? Para essa região ter pouca musculatura, a musculatura tensa, ficar comprimido, começa a dificultar a corrente sanguínea e circulatória. Por isso que você fica sentindo a cabeça latejando. Porque o sangue e a circulação não estão passando ali normalmente. Poxa. Vem, né? Às vezes a gente tem uma dorzinha, já corre para o remédio, né? E aquilo, né, eu tenho um material que eu sempre fico divulgando, né? O corpo fala. Toda dor, ela tem uma origem e tem um porquê. Sim. E o corpo está avisando, né? Então, você não cuida, ela vai sobrecarregando. E aquela dor vai aumentando e vai comprometendo outras regiões da musculatura e do corpo, né? E essa é uma curiosidade minha. Essa técnica, essas técnicas de massagem, elas podem, inclusive, curar outros tipos de problemas? Além de musculares, Eduardo? Você trabalha com alguma técnica assim? Ah. Que trate, por exemplo, algum órgão interno, alguma coisa assim? Também tem. Tem? Tem. Tem. No próprio teatro mesmo, tem os pontos específicos que é tratado, né? Que nem aqui, ó. Esse ponto aqui, né? Ai, diz ela. Esse ponto aqui, a gente trabalha a região da bexiga. Toda essa linha aqui, ó. Ai, chegou até me dando uma dor agora. Na bexiga. Então, tem pontos no pés também que a gente trabalha, né? Todo o corpo tem uma região específica que vai estar trabalhando tanto os órgãos quanto algumas partes do corpo. Legal. Nossa. Eduardo, parabéns. Eu peço para você deixar mais uma vez o teu contato. Sinto muito, Natália, está chegando o fim, você vai ter que voltar para a cozinha para eu provar o seu crepe maravilhoso. Deixa o teu contato. Pode ser nessa aqui mesmo, né, pessoal? É, nessa beta aqui. Meu telefone para contato é na Clínica Perfecta, rua 500, número 600. E o telefone é 9943-4460 e número 3366-3832. Clínica Perfecta, em Bom Neal. Qualquer evento, qualquer momento. Qualquer evento. Eu também tenho o Facebook que tem todas as fotos dos eventos, fica mais prático, a pessoa tirar dúvida, ver também. O Facebook é o Massoterapeuta Eduardo Duran, né? Aí vai estar todo o material, tanto é nossas entrevistas, os eventos, tipo de evento, casamento, aniversário. Melório. É, só falta, porque aí já acorda os difuntos já, né, na massagem, já, já relaxa ele ali, né, o pessoal que está todo estressado ali. Não, o pessoal que está tenso, né? Com certeza. Não, Eduardo, muito obrigada, tá? Deixa eu te dar um abraço, um beijo especial. Muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. A Natália já dormiu, gente. Eu vou acordar ela agora no intervalo e em seguida a gente volta lá para a cozinha para provar o crepe maravilhoso que ela está fazendo, tá? É rapidinho, não sai daí. Tchau, tchau, tchau.